Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui da série de Judgment, esse aqui é o episódio 4 da série, tá bom? Vamos seguindo aqui com o modo história e pra tentar chegar no tribunal lá do Hamura, né? E a suspeita sobre ele ser o assassino aí que arrancou os olhos lá do outro Yakuza lá. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, se gostarem deixa o like pra ajudar, compartilha se possível, tá bom? E vamos que vamos, primeiro canal do Brasil aí a trazer a série de Judgment legendado em português com a tradução da Brasil Aliança. Os caras são demais, bora lá. Vamos lá descansar. Olha lá, consegui tudo o que precisava com o Murase. Melhor relatar tudo ao Shintane. Bora lá. Cara, o jogo tá muito bonito no PC, até agora eu tô surpreso com isso, velho. Os caras melhoraram o que já era bom no PlayStation 4, velho. Troquei pro modo performance aqui. Vamos ver se vai rodar melhor o jogo. Opa! Trocar o estilo, aí. Dá um chuteão na cara. Bota você, meu amigo. Vai, levanta aí, vai. Tronto. Já já aparece mais canalhas aqui pra apanhar da gente. Pro pra vocês, gente. Se esse jogo aqui não tivesse Shogu e Mahjong pra ser obrigatório fazer pra platina, eu até fazia. E aqueles lá das cartas também, acho que é Koi Koi o nome, não lembro agora. Nossa, essas coisas são bem desnecessárias pra platina. Oh, meu Deus, viu? Logo em frente, velho. Tem que ficar. Tome! Vou levar. Pronto. Pronto. Bora lá. Pronto. 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 Cronto. influence. Ainda! No... Oh, não é? Mas você pode me dar uma mensagem de Murase? Não, não foi. Acho que sim. Mas a mensagem de Murase é muito confiante. Na verdade, eu também encontrei uma coisa interessante. Um? Um? É isso aí. Vamos lá. Por que será, né, Yagami-san? Vamos lá. Espere o Shintana ligar. Esses momentos aí da franquia que tem que esperar o maluco ligar é complicado, velho. Bom, vou ter que matar o tempo em algum lugar aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Um minigame, talvez? Corrida de drone. Pega. Paraíso do VR, não. Vamos ali, vai. Bom, se bem que eu poderia cortar essa parte do vídeo esperando ele ligar, porque... Eu me lembro bem, não vai acontecer nada demais nessa parte aqui. Deixa eu pensar aqui. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um pause na gravação. E aí, assim que ele ligar, aí eu pauso o jogo, né? Eu starto aqui. Aí eu volto com a gravação, solto e continuo o jogo normal. Porque senão vocês vão ver eu perdendo tempo aqui esperando alguém ligar, né? Claro que não é todas as vezes que eu vou poder fazer isso, né? Eu lembro que tem algumas que tem eventos que rolam para poder matar o tempo de forma automática, né? Mas enfim, deixa eu só desmarcar o ponto aqui. Deixa eu mexer nas configs aqui de gravação, peraí. Tá, eu vou pausar. Volto em um instante para vocês. Opa, galera, beleza? Estou de volta aqui. Depois que eu joguei um pouquinho de dard, desliperambulei pela cidade aqui, o Shintani está ligando para mim, né? Então vamos voltar para o jogo aqui, tirar o mouse da frente e bora. Shintani, agora eu vou fazer um caminhão de 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 caminhão. Pronto. Agora é só ir pegar um táxi. Vamos ver o mais perto que tem aqui. Aqui, bora. Ah, aqui foi aquele lugar lá que eu corri atrás do maluco lá. Opa! Vem um carro. Tome! É seis mil, mas é dinheiro. Pronto. Tome você ir à grabar de caminhão de caminhão de caminhão de caminhão de caminhão. E aí. Então, vamos lá. 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 Pô, pô, pô. Vamos lá. 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 Toma. Vamos lá. 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 Não consigo pegar o sofá Tem que pegar o sofá, não deu Droga Eu tenho que bater normal Mano, nossa, eu odeio quando o Yagami cai Que aí eu tenho que ficar apertando o X Vai Tá quase Pronto E aí E aí E aí E aí O que é isso, Yagami? Murase... Não tem nada, não é? Não tem nada que se derrubar. Não tem nada que se derrubar. Há-mura tem um alivio. O Kume é uma pessoa diferente. Por isso, não tem um valor que você não tem o seu corpo. Então... Quem fez o Kume? Não tem nada que se derrubar. Não tem nada que se derrubar. Mas... Há-mura tem um alivio. Ele é um alivio e um alivio. O que é isso? No dia do caso, o Kume, 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 o Kume... o Kume! do Kume! O Kume! Há-mura! O Kume! hã-mura! O Kume, o Kume, o Kume! e o Kume! O Kume, ele foi destruído! Há-mura, e o Kume! Se você entrar em casa, você vai ver o que você vai fazer agora? Então, o Hámura vai estar indo para o que você vai fazer. Para fazer a sua palavra, você vai fazer a sua mulher. E assim, você vai fazer uma coisa com um grande grande, que você vai fazer a sua vida? Entendi. Então, vamos lá. Hoje eu vou te agradecer. Obrigado. O que é isso? O deputado, não há nenhum problema para o juiz. O deputado, como é o senhor? Eu acredito que tem o juiz. Mas a primeira questão com o senhor, deve ser capaz de entender o que você acha que o senhor pode ter. Agora, a deputado, não tem dúvida do juiz. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que não vai ser realizado o alivio dos policiais. É isso aí. Tem alguma coisa para o advogado? Eu quero falar sobre a palavra de confiança. Sim? Antes de fazer o vídeo anterior, eu vou fazer o vídeo antes de uma vez mais tarde. Tchau, gente. de mais alguma coisa? Não é diferente? É... Não... É um cara a ver. O guion que o presidente disse que o paciente não estava confirmado na sala de casa do caíra do caíra. Mas ele não estava confirmado, mas o paciente já estava realmente considerado o que não estava informado. É isso aí. Também disse que você não está indo ao redor. Mas você está indo ao verdadeiramente. Por que você fez isso? É isso aí! O que é isso? Eu acho que era um crime de violência, mas eu não acho que era um crime de violência. Mas eu não consegui ter um crime de violência. Por isso, eu não me engano. Não, não. Não... Eu não acredito. Você tem que ter uma confinção de vocês? Você foi um crime de verdade. E, infelizmente, o que é que você está dizendo, é que você tem uma palavra de você. Há村本人の証言、聖夜の証言は矛盾なく並び立ち アリバイが成立した以上、 Há村は久米殺害犯ではありえない 主文、被告人、 Há村強兵は無罪 これから判決の理由を述べますので、被告人は座ってください 判決は正しい Há村は確かに久米殺害の実行犯じゃない ただし、その協力者ではあったはずだ 俺は、闇に消えた真犯人をモグラと名付けた 土の中で目の見えないモグラは、被害者たちの目玉をその鋭い爪で奪う そして、今も河村町のどこかで息を潜めている 弁護士であれば、被告人の無罪が証明されたこの時点で仕事は完了する でも俺は、弁護士に復帰したわけじゃない 事件が白黒つくまで追いかけるかは全部こっちの勝手だ 狭い町で商売するからには、弱小探偵事務所にもメンツってもんがある つまり、ハムラやモグラに苔にされたまま、終わる気はないってこと ヤガミさんですよね Bom dia. 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 Bom dia.